Salve galera, olha nós aí de novo, estamos indo para a trilha da aranha, olha a chuva, olha o tempo, o horário também, três e meia da tarde, olha lá, estamos esperando os caras chegarem aqui, três e meia da tarde, sabadão, com essa chuva que vai estar um quiabo, vai estar bom o negócio hoje, estamos indo testar a boa zona hoje, tem um monte, quase meia-noite mexendo na rural, agora hoje estamos indo testar, bar de chuva, vamos ver o que vai dar. E aqui desafiando você, se ele subir com essa daqui, você? Eu ia vir de garela para puxar ele. Tom, começou? Vai. Olha o presente, olha o presente. Você não precisa se assustar, porque vai vir um camarada chamado Lino, que é o cara que está sempre atrasado, mas de vez em quando ele vem, de 10 que ele fala, 1, 1 e meia, ele vem. Ele é quase o Edgar, ele é quase o Edgar. Não, ele falou que ia vender o carro, se ele vier, se todo mundo vem. Se ele subir, você vai de regra. Não, 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 demorou. Combinado. Se o NINJA for, se o NINJA for, amor. Aí, olha aí NINJA, olha aí NINJA. Não, 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 não. É TALONO E TALONO E TALONO E TALONO E TALONO E TALONO Vamos lá. Volta um pouquinho e vem de novo Mais um pouco Volta mais Parou, ferrou Volta de novo Volta um pouco e vem de novo Volta mais Volta um pouco e vem de novo 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 Não, mas aqui se te limpar aqui não for Fica sem mano Foi lindo hein Você foi por cima, não cabe no carro Caramba hein Mas também tem picareta aí Picareta é o cara que traz essa picareta Olha mano A mesma coisa pegar um garfo Volta um pouco e vem de novo Volta um pouco e vem de novo Eu acho que tá vindo com o seu sol E aí 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 Caraca E aí 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 Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo! A água desceu na água! Tem que pegar ele ali, ó. Eu não embalo. Tá muito fundo. Eu tenho que cavar mais. Vamos ter que quebrar bem aí os caroços, hein, pra galera. Vamos, 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 vamos. Pode ele quebrar, o carro já passa. Aí, nosso, nosso Zeca aí hoje, aí, galera. Eu quero ver eu cavar meio metro de terra em casa. Em casa não vai, né? Não. A água descendo aí, ó. Quer de inchar? Desce mais. Quer de inchar? Desce mais. Tá pegando no meio aí, ó. Vamos, tronca ali, ó. Alguma coisa ali, ó. Não, só aqui, ó. Só que eu acho que já era. Bota só a merretinha. Tá bom aquele risco que não vai sair desse risco. Piano é o... Uhul! Quer de inchar? Quer ficar no ginho? O azul claro lá. O carnazinho tá de tamanho, cara. Não pode dar uma torcida que arredonça. O Austin hoje virou sinagrafista amador, porque ele já é motorista amador mesmo, né? É, cara. Faz motorista. Vai. Vai. É o Willis. Métaro é a segunda. Segunda. E aí, mano. Ó, ó, ó. Fita de moio. Olha o Zé, queloto. Já foi? Faltou o motor. Ô João, você que tá ensinando, né? Por isso que ela errou. Vai, vai direto. Ela fez de terceira? É louco. Terceira, pô. Pode voltar lá e começar de novo. Segura aí, segura, segura. Segura. Volta lá. Volta a segundinha, né? Olha pro piloto aí, ó. É segundinha. É segundinha, ninguém. É segundinha. Oi, Toschão. Beleza, Toschão? Você tá de boa comigo? Hoje eu tô. Hoje eu não sou brava. Você chegou duas horas atrás. Aí, Juliana. Pode ir, Juliana. É seu reequilíbrio muito rápido, mano. É. É um gêizão. Segundinha de baixo, por cima, Juliana. Ô, ô, ô. Seu reequilíbrio tá aí, vai embaixo. Vem, segundinha. Agora, ainda com a gente, estamos três anos de rolozinho. É lá, é lá. Ancora. É pra afavorar a Juliana, né, mano? É da pra afavorar. É louco. 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 Olha, foi da conversa do Seca, tá vendo? Olha. Ele, olha. Olha Onde que é aqui? É a peste. Legenda Adriana Zanotto